Integral de 2 quintos x elevado a menos 1 dx. Show! Olha na tabela. x elevado a menos 1. Parece com isso? Parece, mas tem uma regra falando que não pode ser menos 1. O que eu faço então, professor? Vamos fazer o seguinte? Vamos pegar esse 2 quintos e passo ele para fora. Ficar integral de x elevado a menos 1 dx. Esse cara está com expoente negativo. Ele vem para baixo para ficar com expoente positivo. Certo? O expoente menos 1 aqui vem 1 positivo. E aqui em cima o que vem? Vem o número 1. Observa o seguinte. Isso aqui, meu caro, é exatamente a mesma coisa que isso aqui, meu caro. Que é exatamente essa integral. Por isso que integral de x elevado a n, por isso que essa regra aqui não vale se o n foi igual a menos 1. Não vale. O n tem que ser diferente de menos 1. Porque se foi igual a menos 1, é essa situação. Essa aqui. Ok? Essa situação. Então, qual a resposta disso aqui? Vai ser 2 quintos vezes ln de, qual a integral de 1 sobre x? ln de x. Mais c. Parabéns, vocês. O que mais? Fantástico! O que mais? Obrigado.